Oi gente, gente mais um bolo pra gente aqui no canal e esse super caseirinho, super fofinho, muito fofo gente é um bolo de leite quente e eu espero muito que vocês gostem, também é super facinho então gente, a gente vai começar colocando na matedeira os ovos e o açúcar, batendo até ficar bem fofinho aí enquanto tá aí batendo né, a gente vai esquentar o leite com a manteiga, não precisa ferver sabe é só pra deixar ele bem quentinho mesmo e aí pra gente voltar na hora que o ovo e o açúcar já tiver bem fofinho aí a gente já mistura, misturou tudo, incorporou bonitinho, tudinho pronto aí a gente peneira a farinha e eu coloco umas gotinhas de essência de baunilha, uma colher de sopa mais ou menos de essência de baunilha, tudinho, só incorpora também ainda na batedeira, só pra misturar mesmo, não precisa bater muito não misturou tudinho, aí coloco o fermento, só mistura delicadamente também, eu botei na batedeira mas deixei bem no fraquinho né, só pra incorporar bem, pronto gente aí vocês veem que ele fica líquido assim, meio líquido né mas gente, depois de uns minutinhos, essa massa, ela vai ficando bem encorpada, cremosa você espera esses minutinhos antes de colocar no forno, tá bom? acho que dura uns 2, 3 minutinhos, ela vai ficando assim bem cremosa, ficou assim bem linda e cremosa coloca no forno, no forno pré-aquecido a 180 graus e pronto gente gente, esse bolo fica muito fofo gente, ele fica assim fofo, suave, sabe aquela coisa bem levezinha muito, muito maravilhoso, eu espero muito, vocês tenham gostado, eu ainda coloquei aí né, pra piorar a situação um docezinho de leite por cima, um cocozinho ralado, mas ele simples, com cafezinho já é mara, tá bom? bom jeito, eu espero muito, vocês tenham gostado, super bem Boa noite, senhoras e boa noite Boa noite, senhoras eAndre. E aí auch